A Tabua de Esmeraldas Última Parte Discurso da Iniciação ou Asclepius Livro Sagrado Dedicado a Asclepius Por Hermes Trismegistus É Deus, sim, Deus, ó Asclepius, que te guiou até nós para que tomasses parte num colóquio divino Tanto que, e bem dizer, de todos que tivemos até agora, ou dos que nos inspirarão a potência do alto Parecerá pela sua escrupulosa piedade, o mais divino Se te mostras capaz de compreendê-lo, teu espírito será acumulado de todos os bens Se é que existem muitos bens e não apenas um que os contenha a todos Pois discerne-se entre um e outro termo uma relação recíproca Tudo depende de um único e esse um é o todo Estão tão estreitamente ligados que não se saberia separar um do outro Mas isto, meu próprio discurso vai te ensinar-se às escutas com diligente atenção Todavia, ó Asclepius, o percurso não é longo Vá chamar Thet, para que seja um dos nossos Assim que entrou, Asclepius propôs a admissão de Hermen Não somos tão ansiosos, disse Trismegistus, a ponto de afastar Hermen de nosso grupo Pois eu me recordo, muitos de meus escritos lhe foram dedicados Bem como a Thet, meu filho amantíssimo e caríssimo Muitos de meus tratados de física e uma pluralidade de obras esotéricas É teu nome, portanto, que eu quero colocar na abertura desse tratado Não chama mais ninguém além de Hermen Um discurso tão religioso acerca de um tão grande objeto Não deve ser profanado pela presença de um numeroso auditório É uma impiedade divulgar à massa um ensino repleto da completa majestade divina Quando Hermen entrou no santuário e o fervor dos quatro homens e a presença de Deus Preencheram esse santo lugar, assim que, no silêncio conveniente Todos os espíritos e todos os corações estavam presos com veneração aos lábios de Hermes O divino Cupido começou nestes termos Ó Asclepius, toda alma humana é imortal Mas não são todas do mesmo modo, diferem segundo o modo e o tempo Não é, então, verdadeiro, ó Trismegistus, que todas as almas sejam da mesma qualidade Deixaste rapidamente de seguir, ó Asclepius, a verdadeira sequência do raciocínio Não disse eu que tudo é um e que um é o todo Porque as coisas existiram no Criador antes que as criasse E não foi sem razão que o chamaram todo, e ele de quem as coisas são membros Tenha cuidado de lembrar-te, ao longo de todo esse discurso Daquele que sozinho é tudo ou que é o Criador de tudo Tudo desce do céu sobre a terra, na água e no ar Do fogo, somente o que tende de baixo para o alto é vivificante O que tende para baixo é subordinado ao que sobe Mas tudo o que desce do alto é gerador Tudo o que se exala para o alto é nutridor A terra que é a única que permanece em repouso em seu lugar É o receptáculo das coisas, recebe em si todos os gêneros De novo, faz com que apareçam Aí está o todo que, como te recordas, contém tudo e é tudo A alma e a matéria, são abraçadas pela natureza e são postas em movimento por ela Com uma tal diversidade no aspecto multiforme de tudo o que toma forma Que aí se reconhece um número infinito de espécies que, embora distintas pela diferença de suas qualidades São, todavia, unidas de uma tal maneira que o todo parece um e que do um tudo parece ter saído Ora, os elementos graças aos quais a matéria inteira tomou forma São em número de quatro, fogo, água, terra, ar, um mundo, uma alma, um Deus Agora, atente inteiramente ao que vou dizer Com toda a força da tua inteligência, toda a fineza de teu espírito Pois a doutrina da divindade, que exige para ser conhecida uma aplicação do intelecto que só pode provir de Deus Parece bastante como um rio torrencial que se precipita do alto com uma violenta impetuosidade Que exige a atenção, não somente daquele que escuta, mas também daquele que fala O céu, Deus perceptível aos sentidos, governa os corpos, cujo crescimento e declínio estão a cargo do sol e da lua O céu, por sua vez, a alma, e todos os seres do mundo, são regidos por aquele que os criou, Deus Ora, desses corpos celestes, todos igualmente regidos por Deus Expandem-se contínuos e fluvios através do mundo e através da alma de todos os gêneros e dos indivíduos De um lado e outro da natureza Todavia a matéria foi preparada por Deus para ser o receptáculo das formas sensíveis de toda a aparência e a natureza Imprimindo as formas sensíveis na matéria por meio dos quatro elementos, prolonga até ao céu E série de seres para que agradem aos olhares da Vinous Ora, todos os seres dependentes dos corpos do alto, distribuem-se em formas sensíveis da forma que vou dizer Os indivíduos de cada gênero seguem a forma de seu gênero, de forma que o gênero seja o todo, um indivíduo ou uma parte do gênero Desta forma, o gênero dos deuses produzirá os indivíduos deuses O gênero dos daimons e similarmente os dos humanos, bem como o dos pássaros e de todos os seres contidos pelo mundo, engendram indivíduos que lhes são semelhantes Existe um outro gênero de viventes, sem alma, para dizer a verdade, mas não sem faculdades sensitivas De modo que os bons tratos os fazem crescer e os maus decrescer e perecer Entendo por isso todos os seres que tomam vida na Terra pelo bom estado das raízes e do caule Desse gênero de seres, os indivíduos estão dispersos por toda a Terra Quanto ao céu, está pleno de Deus Os gêneros de seres que acabo de mencionar ocupam todo o espaço até os lugares próprios dos gêneros dos quais os indivíduos, todos sem exceção, são imortais Pois o indivíduo é uma parte do gênero, o ser humano é parte da humanidade e necessariamente segue a qualidade de seu gênero É, se bem que Todos os gêneros sejam imortais, os indivíduos não são todos imortais No caso da divindade, o gênero e os indivíduos são imortais Nas outras raças de viventes, o gênero é imortal e os indivíduos mortais Mas nem por isso cessa a eternidade do gênero que desenvolve sua duração pela fecundidade reprodutora Destarte, os indivíduos são mortais, os gêneros não o são, o ser humano é mortal, a humanidade imortal Todavia os indivíduos de cada gênero comunicam-se com todos os outros gêneros Tenham sido, estes indivíduos, produzidos anteriormente, tenham nascido daqueles que foram produzidos Portanto, todos os seres que são produzidos ou pelos deuses, ou pelos daimons, ou pelos homens São indivíduos inteiramente semelhantes e seus gêneros respectivos Pois os corpos não podem receber suas formas sem a vontade divina Os indivíduos sua figura sem o concurso dos daimons E os seres inanimados não podem ser plantados e criados sem a mão do homem Aqueles que entre os daimons saem de seu gênero para atingir um outro gênero Os gêneros são levados a entrar em contato com um indivíduo do gênero divino São tidos, graças a essa vizinhança e a esse intercâmbio, por semelhantes aos deuses Por outro lado, aqueles daimons que perseveram na qualidade de seu gênero São chamados daimons amigos dos humanos O mesmo sucede relativamente aos humanos Esses cobrem na verdade um campo maior Pois os indivíduos humanos são diversos e de mais de um caráter Provenientes do alto, do lugar onde tiveram comércio com o gênero de que se falou Contrairão muitas ligações com todos os outros gêneros e com o maior número deles por necessidade Este ser humano se aproxima dos deuses que graças ao espírito que o aparenta aos deuses Uniu-se a eles por uma religião inspirada do céu Este outro se aproxima dos daimons por ter se unido a eles Aqueles permanecem simplesmente humanos Contentes que estão com a posição intermediária de seu gênero E todos os seres do gênero humano assemelhar-se ao gênero do qual tenham frequentado os indivíduos Assim é uma grande maravilha o ser humano Um vivente digno de adoração e honra Pois passa a possuir a natureza de um deus como se fosse um deus Possui familiaridade com o gênero dos daimons Sabendo que possuem a mesma origem Despreza esta parte de sua natureza que é apenas humana Pois depositou sua esperança na divindade da outra parte Ó, de que mistura privilegiada é feita a natureza humana Unido aos deuses, pelo que possui de divino e que o aparenta a eles A parte de seu ser que o faz terrestre despreza-á em si mesmo Todos os outros viventes aos quais se sabe ligado em virtude do plano celeste Prende-se-lhes por um laço de amor e eleva seus olhares para o céu Tal é então a sua posição privilegiada de intermediário que ama os seres que lhe são inferiores Como é amado por aqueles que o dominam Cuida da terra, mistura-se aos elementos pela velocidade de seus pensamentos Pela ponte do espírito atira-se no abismo do mar Tudo lhe é acessível, o céu não lhe parece muito alto Pois mede-o como próximo graças à sua engenhosidade O olhar que seu espírito dirige, nenhuma miragem ofusca A terra nunca é tão compacta que consiga impedir seu trabalho A imensidão das profundidades marinhas não obscurecem a sua visão que mergulha É ao mesmo tempo as coisas e está em toda parte Entre todos esses gêneros de seres, aqueles que são providos de uma alma têm raízes que os atingem do alto para baixo Por outro lado os seres desprovidos de alma possuem raízes que vêm de baixo para o alto Certos seres se alimentam de alimentos de duas espécies, outros, de alimentos de uma só espécie Existem dois tipos de alimentos, os da alma e os do corpo, as duas partes componentes do vivente A alma é alimentada pelo movimento sempre mantido do céu Os corpos devem seu crescimento à água e à terra Alimentos do mundo inferior, o sopro que preenche o universo Espalha-se em todos os seres animados e lhes dá vida Enquanto que o ser humano, além do entendimento, recebe o intelecto Quinta parte, única proveniente do éter, dada ao ser humano como um dom Mas de todos os seres que possuem vida, somente o ser humano possui intelecto E este o eleva, exalta, de forma que possa atingir o conhecimento do plano divino Por outra parte, como fui levado a falar do intelecto, voltarei a falar acerca de sua doutrina Pois é uma doutrina muito alta e santa, não menos alta que aquela que trata da própria divindade Mas terminemos nosso assunto Falei desde o início desta união com os deuses, da qual são seres humanos os únicos a fruir pelo favor dos mesmos Referi-me a esses dentre os humanos que obtiveram a felicidade suprema de adquirir esta faculdade divina da intelecção Este intelecto mais divino que existe somente em Deus e no entendimento humano Então, ó Trismegistus, o intelecto não é de mesma qualidade em todos os homens Não, ó Asclepius, nem todos atingiram o verdadeiro conhecimento Mas, em seu cego impulso, sem nada ter visto da verdadeira natureza das coisas Deixam-se arrastar por uma ilusão que cria a malícia nas almas e faz cair o melhor dos viventes até a natureza da besta e a condição dos brutos Mas o que se refere ao intelecto e sujeitos conexos, será tratado completamente quando vos falarei do sopro Único entre os viventes, o ser humano é duplo, e uma das partes que o compõem é simples Aquela que os gregos chamam de essencial, e nós, formada à semelhança de Deus A outra parte é quadrupla, aquela que os gregos chamam material e nós, terrestre É dela que foi feito nosso corpo, que serve de envoltório e esta parte do ser humano que nós acabamos de dizer que é divina Porque neste abrigo, a divindade do Espírito puro, repousa apenas com eles, como que dividida, atrás do muro do corpo Porque foi necessário, ó Trismegistus, que o ser humano fosse estabelecido na matéria em lugar de viver na felicidade suprema na região onde Deus habita Eis uma boa questão, Asclepius, e peço a Deus que me dê os meios de respondê-la Pois se tudo depende de sua vontade, essas discussões sobre o Todo Supremo, esse Todo que faz o objeto de nossa pesquisa atual, sobretudo Escuta então, ó Asclepius Quando o Senhor e o Criador das coisas, que chamamos com justiça Deus, faz, segundo após Ele, o Deus visível e sensível Esse segundo Deus, se o digo sensível, não é que queira dizer que seja Ele mesmo dotado de sensação Se Ele o é ou não, o discutiremos em um outro momento, mas porque cai sob o sentido visual, quando Deus então produziu este ser O primeiro que tirou de si mesmo, mas o segundo depois dele, e que este lhe pareceu belo Então em Deus Todo-Poderoso e bom, quis que existisse um outro ser que pudesse contemplar aquilo que havia tirado de si mesmo e prontamente criou o ser humano Cuja razão e cuidado com as coisas devem ser a imitação dos de Deus Pois a vontade, em Deus, é o cumprimento mesmo do ato, pois querer e fazer são coisas realizadas por Ele no mesmo instante Ora, após haver criado o ser humano essencial, como visse que esse ser humano não poderia cuidar das coisas se não o cobrisse com um envoltório material Deu-lhe um corpo por domicílio e prescreveu que todos os seres humanos fossem tais, compondo de uma e outra natureza, uma fusão e uma mistura únicas na proporção conveniente Foi desta forma, que conformou o ser humano, da natureza do espírito e do corpo, isto é do eterno e do mortal Para que o vivente formado dessa forma pudesse satisfazer a sua dupla origem, admirar e adorar as coisas celestes, tomar conta das coisas terrestres e governá-las Agora, por coisas mortais não entendo a terra e a água, esses dois elementos que, entre os quatro, a natureza colocou à disposição do ser humano Mas tudo o que o ser humano produz, seja nesses elementos, seja tirando desses elementos, por exemplo, a cultura do solo As pastagens, as construções, os portos, a navegação, as relações sociais, as trocas mútuas, as obras que constituem o liame mais sólido de ser humano a ser humano E entre o ser humano e esta parte do mundo que é feita de terra a água Esta parte terrestre do mundo é mantida pelo conhecimento à prática das artes e das ciências Sem as quais Deus não quis que o mundo pudesse passar a ser perfeito Pois o que Deus decretou deve ser necessário e cumprido Quer uma coisa e ela está feita e não se pode acreditar que Deus volte atrás alguma vez acerca do que decretou um dia Pois sabia muito antes que esta coisa se produziria e que o agradaria Mas percebo bem, ó Asclepius, com qual impaciente desejo de alma queres compreender como o ser humano pode fazer Do céu e dos seres que aí se encontram, o objeto de seu amor e de seus cuidados Escuta, ó Asclepius Amar o Deus do céu e todos os seres celestes é unicamente prestar-lhes uma contínua reverência Ora, de todos os viventes, Davino aos imortais, nenhum outro a prestou, senão o homem Esses testemunhos humanos de admiração, de adoração, de louvor, de reverência, fazem a delícia do céu e dos seres celestes E é justo que a divindade suprema tenha enviado cá para baixo o coro das mussas entre os homens Para que o mundo terrestre não pareça muito selvagem, privado da doçura da música Mas que, contrariamente, pelos seus cantos inspirados pelas mussas, os homens possam oferecer seus louvores Aquele que sozinho é o todo e o pai de todos E que desta forma, aos louvores celestes responda sempre, na terra também, uma suave harmonia Alguns humanos, em muito pequeno número, dotados de uma alma pura, receberam como parte a augusta função de elevar seus olhos para o céu Mas todos aqueles que, em virtude da mistura de sua dupla natureza, deixarão-se restar, pelo peso do corpo A um nível inferior de conhecimento, destinam-se ao cuidado dos elementos ou, ainda, dos inferiores O ser humano é, portanto, um vivente, e não digo que é inferior, pelo fato que seja em parte mortal Ao contrário, pode ser que tenha sido enriquecido pela mortalidade por ter assim composto, mais habilidade e eficácia em vista de um propósito determinado Pois não teria podido cumprir sua dupla função se não fosse composto das duas substâncias É preciso ser de uma e de outra, para ser capaz ao mesmo tempo de cuidar das coisas terrestres e amar a divindade Quanto ao assunto que vou tratar agora, ó Asclepius, desejo que mantenhas com uma atenção penetrante todo o ardor de teu espírito Com efeito, se a maior parte não acredita nessa doutrina, não deve ser, entretanto, recebida como menos sã e verdadeira pelas almas mais santas Começo então Deus, mestre da eternidade, é o primeiro, o mundo o segundo, o ser humano é o terceiro Deus é o criador do mundo e de todos os seres que aí se encontram governando ao mesmo tempo as coisas Em conjunção com o ser humano que governa também o mundo formado por Deus Se o ser humano assume esse ofício em tudo o que comporta, entendo que esse governo é sua função própria, faz de forma que seja para o mundo, aquilo que o mundo é para si, um ornamento Se bem que, por essa divina estrutura do homem, concorda-se em chamá-lo um mundo, o grego diz mais justamente uma ordem, casmos O ser humano se conhece, conhece também o mundo, este conhecimento faz com que ele lembre o que convém a seu papel e reconheça quais coisas servem para seu uso E serviço de quem deve se colocar, oferecendo a Deus seus louvores e suas ações de graça às mais vivas, reverenciando a imagem de Deus sem esquecer que é também a segunda imagem Pois Deus possui duas imagens, o mundo e o ser humano De onde resulta que o ser humano constitui apenas uma única liga, por aquela parte pela qual, sendo feito, com elementos superiores, da alma e do intelecto, do espírito e da razão É divino, parece possuir os meios de subir até aos céus, enquanto que pela parte material, composta de fogo e de terra, de água e de ar, é mortal e permanece preso à terra Com medo que possa deixá-la vazia e abandonar as coisas confiadas à sua guarda É desta forma que a natureza humana, em parte divina, foi criada também em parte mortal, pois foi estabelecida em um corpo A regra desse ser duplo, quero dizer, o ser humano, é antes de tudo a piedade, que tem por consequência a bondade Mas esta bondade não se mostra em sua perfeição, se não foi fortificada contra o desejo de tudo o que é estranho ao ser humano, pela virtude do desprezo É necessário tomar por estrangeiras, e tudo no ser humano é parente do divino, as coisas terrestres que se possuem para satisfazer aos desejos do corpo São chamadas, muito bem, possessões, pois não nasceram conosco, mas foram adquiridas por nós após o nascimento, e é daí que lhes advenho o nome de possessões As coisas deste tipo são estranhas ao ser humano, mesmo o corpo, por consequência, devemos desprezar não somente os objetos de nossos apetites Mas a fonte de onde decorre em nós esse vício do apetite Pois, segundo a direção mesmo que me faz seguir o rigor do raciocínio, o ser humano não deveria ser humano se não na medida em que, pela contemplação da divindade Despreza e desdenha a parte mortal que lhe foi unida pela necessidade que tem de cuidar do mundo inferior Com efeito, para que o ser humano seja completo em cada uma de suas partes Observa que foi dotado em cada uma delas quatro elementos principais As mãos e os pés que fazem respectivamente dois pares e que, com os outros membros corporais lhe permitem estar ao serviço da parte inferior, isto é, terrestre, do mundo, e da outra parte Estas quatro faculdades, o espírito, o intelecto, a memória e a previdência, graças às quais conhece as coisas divinas e as contempla Daí advém o fato do ser humano escrutar com uma inquieta curiosidade as diferenças das coisas, suas qualidades, suas operações e suas grandezas E que, todavia, entravado pelo peso e maligna influência de um corpo muito forte para ele, não possa penetrar as verdadeiras causas da natureza Assim, este ser humano feito desta forma, que recebeu do Deus Supremo o encargo desse serviço a esse culto Se vela pela ordem do mundo através de um trabalho bem ordenado, se honra a Deus piedosamente Se obedece de maneira digna e conveniente à vontade de Deus nas tarefas que lhe foram confiadas Pois, um humano assim, que recompensa deverá receber Pois, por ser o mundo obra de Deus, o que com diligência conserva e aumenta a beleza do mundo coopera com a vontade de Deus Posto que emprega seu corpo e consagra todo dia, seu trabalho e seus desvelos a adornar a beleza que Deus criou com uma intenção divina Ou e o irrecompensa deverá receber, a não ser aquela que receberam nossos pais maiores e que, em nossas mais fervantes suplicas Desejamos receber um dia de maneira análoga, se assim o quiser a vontade divina Isto é, uma vez concluído nosso serviço, exonerados da vigilância do mundo material e livres dos laços da natureza mortal Deus nos reconduza, puros e santos, à condição normal da parte superior de nós mesmos que é divina O que dás-as é justo e verdadeiro, ó Trismegistus Tal é com efeito a recompensa que aguarda aos que levam uma vida de piedade para com Deus e de atento cuidado com o mundo Em contrapartida, os que tenham vivido no mal e na impiedade, além de sentir que o retorno ao céu lhes é negado São condenados a passar a corpos de outra espécie em virtude de uma migração vergonhosa, indigna da santidade do espírito Segundo a marcha que segue teu discurso, ó Trismegistus, relativamente à esperança da imortalidade futura As almas correm grande perigo nesta vida terrestre Certamente, porém isto para uns parece algo inacreditável, para outros algo fabuloso, para outros inclusive, algo ridículo Pois, que coisa doce é com efeito, nesta vida corporal, o gozo proveniente dos bens possuídos Este prazer, como se pode dizer, prende a alma pelo cólon para que o ser humano se prenda a esta parte dele pela que é mortal E além do mais o vício, invejoso da imortalidade, não suporta que alguém reconheça a sua parte divina Posso afirmar-te, como profecia, depois de nós, já não haverá amor sincero à filosofia A qual consiste no único desejo de melhor conhecer a divindade por meio de uma contemplação habitual e uma santa piedade Pois muitos já a estão corrompendo de inúmeras maneiras De qualquer maneira a fazem incompreensível e de que forma a corrompem de inúmeras maneiras Da seguinte maneira, ó Asclepius, através de um trabalho cheio de astúcia, misturam-na com diversas ciências ininteligíveis A aritmética, a música e a geometria Porém a filosofia pura, aquela que depende apenas da piedade relativa a Deus Não deve se preocupar com as outras ciências A não ser para admirar o retorno dos astros à sua posição primitiva Suas posições pré-determinadas e o curso de suas revoluções Obedecendo a lei dos números para, por meio do conhecimento das dimensões, das qualidades, das quantidades da terra Das profundezas do mar, da força do fogo, das operações e da natureza dessas coisas Sentir-se levada a admirar, adorar e Bem dizer a arte e a inteligência de Deus A formação musical confere apenas o conhecimento de como se ordena este conjunto do universo a que plano divino distribuiu as coisas Pois esta ordem, em que as coisas foram reunidas em um mesmo todo por uma razão de artistas Produzirá uma espécie de concerto infinitamente suave e verdadeiro, com uma música divina Desta forma, os humanos que virão depois de nós Enganados pela astúcia dos sofistas Deixar-se-ão apartar da verdadeira, pura e santa filosofia Adorar a divindade com um coração e uma alma simples Venerar as obras de Deus, louvar a vontade divina que, é a única a estar infinitamente plena de bem Tal é a filosofia não maculada por nenhuma maligna curiosidade do espírito Mas isto é o suficiente quanto a esse tratado Comecemos a falar do sopro ou pneuma e de outros temas semelhantes N.T. Um pequeno problema se nos apresenta Pneuma em grego não é perfeitamente equivalente ao espírito Em latim, pneuma tem um sentido material, que espírito não consegue transmitir É conveniente ter isto em mente no decurso deste tratado No princípio existia Deus e Ele, que é a forma pela qual os gregos designam a matéria N.T. Observe-se que aqui vale a advertência anterior ao pneuma Mas com os pés voltados para cima, isto é, ele tem um sentido abstrato que matéria não consegue transmitir O sopro estava com a matéria, ou melhor estava na matéria Porém não da mesma maneira que estava em Deus ou que estavam em Deus os princípios de onde o mundo tirou suas origens Pois se as coisas não possuíam ainda existência, posto que não haviam sido produzidas Nem por isso existiam menos naquilo de que deveriam nascer Pois carente de geração não se diz somente das coisas que ainda não foram produzidas Mas também das coisas que não possuem o poder de engendrar De modo que delas nada pode nascer Destarte, todos os seres que possuem em si a faculdade natural de engendrar são Por este mesmo fato, capazes de engendrar E deles pode nascer alguma coisa, mesmo no caso de terem nascido de si mesmos Pois ninguém duvida do fato de que dos seres que nascem de si mesmos Possam nascer facilmente os princípios de onde as coisas tiram sua origem Consequentemente, Deus, que existe sempre, Deus eterno, não pode ser engendrado nem o poderia ter sido É, foi e sempre será Esta é, portanto a natureza de Deus, que saiu de si mesmo completamente Enquanto a natureza material e o sopro, por mais evidentemente que sejam não engendrados desde o princípio Tem em si o poder e a faculdade natural de nascer e de engendrar Pois o princípio da geração é uma das propriedades da matéria Esta possui em si mesma o poder e a capacidade fundamental de conceber e dar a luz É, pois, capaz de engendrar por si só, sem o concurso de nenhum elemento estranho Contrariamente, aqueles seres que não possuem a faculdade de conceber a não ser através da cópula com outro ser Devem ser considerados como seres limitados De forma que o espaço, que contém o mundo e tudo que se encontra nele É evidentemente não engendrado Posso indo como possui em si mesmo um poder de geração universal Por espaço entendo aquilo em que o conjunto das coisas está contido Pois todo esse conjunto não teria podido existir se não houvesse espaço para conter o ser das coisas Pois nenhuma coisa pode existir sem que se lhe tenha preparado um lugar E também não poderiam ser discernidas nem as qualidades, nem as magnaturas, nem as posições, nem as operações das coisas que estivessem em parte alguma Portanto, também a matéria, quando ainda não havia sido engendrada, continha, entretanto, em si mesma, o princípio de toda geração Pois oferece às coisas um seio inesgotavelmente fecundo e adequado para sua concepção Eis então no que se resume toda a qualidade da matéria É capaz de engendrar embora não seja engendrada Bem, se toma parte da natureza da matéria o ser capaz de engendrar Disto resulta que esta mesma matéria é absolutamente capaz de gerar o mal Não disse então, ó Asclepius e Remem O que muitos repetem, não poderia ser afastado e abolido o mal da natureza, por Deus Essas pessoas não merecem absolutamente resposta Todavia, em vossa atenção, quero prosseguir explicando este fato Dizem, com efeito, que Deus deveria libertar o mundo do mal, porém o mal está fixado no mundo que parece ser um membro deste No entanto, o Deus Supremo tomou de antemão suas precauções contra o mal Da maneira mais racional que foi possível, ao se dignar dar gratuitamente às almas humanas o intelecto, a ciência e o entendimento Por meio destas faculdades, graças às quais nos elevamos acima de todos os seres viventes e somente por elas, podemos escapar às armadilhas, aos ardes e às corrupções do mal Se um ser humano pode evitar tudo isto ao primeiro olhar, antes de ter se envolvido totalmente Deve-o a estas muralhas ou defesas que lhe foram previstas pela sabedoria e prudência divina Pois toda ciência humana tem seu fundamento na soberana vontade de Deus Relativamente ao sopro é ele que procura e mantém a vida em todos os seres do mundo, o qual obedece, como um órgão ou máquina ou instrumento, a vontade do Deus Supremo Estas explicações são suficientes para nosso intento Inteligível somente para o pensamento, o Deus chamado Sumo rege e governa este Deus perceptível pelos sentidos que compreende em si mesmo todo lugar Toda substância das coisas, toda natureza dos seres que nascem e engendram, a toda classe possível de qualidade e de grandeza ou magnitude O sopro é que move e dirige todas as formas sensíveis contidas no mundo, cada uma segundo a natureza própria que Deus lhe haja conferido Enquanto a matéria é o receptáculo das coisas, em que todos os seres estão em movimento, formando uma massa compacta Estes são governados por Deus, que dispensa a cada um dos seres o que lhe é necessário E Deus preenche as coisas de sopro, inalando-o em cada um deles segundo a medida de sua capacidade natural Esta bola oca semelhante a uma esfera que é o mundo, devido a sua qualidade e a sua forma, não pode ser vista em sua totalidade Escolhe um ponto qualquer da esfera para olhar de cima para baixo, nunca poderás, deste ponto, ver o que há no fundo Por essa razão muitos lhe atribuem a mesma natureza que o espaço e as mesmas propriedades Somente devido às formas sensíveis nela impressas como cópias das formas ideais Atribui-se a ela mesma uma espécie de visibilidade, já que aparece à vista como um quadro pintado Porém, na realidade, é em si mesma sempre invisível Daí resulta que o fundo da esfera, se é uma parte ou um lugar da esfera Se chame em grego Hades, e de em grego significa ver, já que não é possível ver o fundo da esfera E também por esta razão que as formas sensíveis são chamadas ideia ou ideias, porque podem ser vistas Assim, pois, o mundo dos infernos é chamado em grego Hades porque não é visível E em latim inferi porque se encontra na parte mais baixa da esfera Essas são, pois, as causas originárias, por assim dizer, capitais das coisas Pois nelas ou por meio delas ou a partir delas existem as coisas De que natureza são estas coisas, ótrismegistus? Material, por assim dizer, é a substância de cada uma das formas sensíveis que há no mundo Seja qual for a sua forma, por isto a matéria nutre os corpos, e o sopro as almas Porém o intelecto, esse dom celestial da humanidade do qual apenas a humanidade possui o afortunado gozo E assim mesmo nem todos os seus membros, apenas um reduzido número O daqueles cuja alma está disposta de tal forma que está apta a receber um benefício tão grande O intelecto é a luz da alma humana da mesma maneira que o sol é do mundo, e a ilumina mais ainda Pois tudo o que é iluminado pelo sol se vê privado de tempo em tempo Desta luz pela interposição da terra e da lua quando chega À noite, o intelecto uma vez tendo-se mesclado e fundido com a alma humana Se faz uma única e mesma substância com ela por meio de uma íntima fusão De forma que as almas assim mescladas nunca mais são obscurecidas pelas trevas do erro Por esta razão disse com acerto que a alma dos deuses em sua totalidade é formada pelo intelecto Eu não afirmo que assim sejam as almas de todos os deuses, mas tão somente a dos grandes deuses, dos deuses superiores Quais são os deuses aos quais chamamos chefes das coisas ou princípios das causas absolutamente primeiras, ó Trismegistus? Vou desvelar-te grandes segredos, vou desvelar-te mistérios da Vínous e antes de começar, imploro o favor celestial Há muitos gêneros de deuses, dentre esse número, uns são inteligíveis, outros sensíveis Ao chamar alguns de inteligíveis não se quer dizer que permaneçam à margem de nosso conhecimento Longe disto, conhecemos-los melhor que aqueles que chamamos visíveis Esta exposição o fará ver e o verás por ti mesmo se prestares atenção Pois esta doutrina sublime e por isto mesmo demasiado divino para não superar as forças da inteligência humana Se não a recebes ouvindo com todos os teus ouvidos as palavras do Mestre Não farás mais que voar e fluir através do Espírito Ou melhor ainda virá a refluir sobre si mesmo e a confundir-se Em sua fonte Existem, pois, os deuses chefes das espécies em primeiro lugar Depois deles vêm os deuses cuja essência tem um chefe São estes deuses sensíveis e feitos à semelhança de sua dupla origem Os que, de um lado e outro do mundo sensível Produzem todos os seres, um por meio do outro Iluminando cada um dele, a obra que criou ou cria O ousiarca do céu é Júpiter, através do céu dispensando a vida e todos os seres O ousiarca do sol é a luz Depois por mediação do círculo solar se difunde sobre nós o bem da luz Os 36 chamados horóscopos, isto é, os astros que sempre se encontram fixos no mesmo lugar Tem como ousiarca o chefe ou deus chamado pantomorfos ou uniforme Que impõe suas diversas formas aos diversos indivíduos de cada espécie As chamadas sete esferas tem como ousiarcas, isto é, como seus chefes As chamadas fortuna e emarmeni, pelos quais as coisas se transformam segundo a lei da natureza A uma ordem absolutamente determinada, que permanece, contudo, diversificada por um momento perpétuo O ar é o órgão, isto é, o instrumento de todos os deuses por mediação do qual se produzem as coisas E o ousiarca do ar é o segundo as coisas imortais As mortais e a estas suas semelhantes Nestas condições, as coisas possuem entre si uma conexão através de mútuas relações Em uma cadeia que abarca da mais baixa à mais alta Porém, as coisas mortais estão ligadas às imortais Às sensíveis às que não são percebidas pelos sentidos Enquanto o conjunto da criação obedece a este governador supremo que é o Senhor De forma que compõem não uma multiplicidade, mas uma unidade Pois, como todos os seres dependem do um e são provenientes do um Ainda que vistos separadamente pareçam constituir uma infinidade em número Quando se os considera reunidos formam apenas uma unidade Ou melhor ainda, uma parelha, aquilo de que tudo procede e pelo que tudo é produzido Isto é, a matéria com que as coisas são feitas e a vontade de Deus Cujo decreto as faz existir em sua diversidade E qual é esta doutrina, ó Trismegistus? A seguinte, Asclepius Deus, ou o Pai, ou o Senhor das coisas Ou qualquer nome que os humanos de uma maneira mais santa ou mais repleta de reverência o designem Nome que a necessidade em que nos vemos de nos comunicar uns aos outros faz com que consideremos sagrado De forma que se consideramos a majestade de um ser tão grande Nenhum destes nomes tem o poder de defini-lo com exatidão Pois se o nome não é mais do que isto Um sou que provém do choque de nosso alento com o ar Para declarar toda vontade ou pensamento que o ser humano tenha podido conceber em seu espírito a partir das impressões sensíveis Um nome cuja substância, composta de um pequeno número de sílabas está inteiramente delimitada e circunscrita A fim de fazer possível entre os humanos o intercâmbio indispensável entre o que fala e o que escuta Se o nome, digo, é mais que isto, a totalidade do nome de Deus Inclui ao mesmo tempo a impressão sensível, o alento, o ar e tudo aquilo que existe nestas três coisas Ou por seu intermédio ou como resultado das três Bem, não há nenhuma esperança de que o Criador da Majestade do Todo O Pai e o Senhor de todos os seres Possa ser designado por meio de um único nome Nem sequer composto de uma pluralidade de nomes Deus não tem nome ou melhor ainda Possui todos, posto que é ao mesmo tempo um e todo De modo que é preciso ou designar as coisas com seu nome ou então dar-lhe o nome das coisas Deus, portanto, que é as coisas por si só Infinitamente repleto da fecundidade dos dois sexos Prenhe pela sua própria vontade Sempre, dá à luz e tudo o que tenha planejado ou decidido procriar A sua vontade é, inteiramente, bondade E essa bondade que existe Também em todos os seres saiu naturalmente da divindade de Deus Para que os seres sejam como são e como têm sido E para que todos os seres que tenham que existir na sequência procurem, de maneira adequada A faculdade de reproduzir-se Seja-te, pois, desvelada nestes termos, ó Asclepius, a doutrina acerca das causas e o modo de produção dos seres Dais-as então, ó Trismegistus, que Deus possui os dois sexos Sim, Asclepius, e não somente Deus, mas todos os seres animados e inanimados Não é possível que nenhum dos seres que exista seja infecundo Pois caso se retire a fecundidade de todos os seres que existem neste momento As raças atuais não poderão durar para sempre De minha parte declaro que também está na natureza dos seres o sentir e o engendrar E digo que o mundo possui em si mesmo a capacidade de engendrar E que conserva todas as raças que uma vez tenham vindo a ser Porque um e outros sexos estão cheios de força procriadora E a união destes dois sexos ou melhor, sua unificação Que pode ser denominada corretamente Eros ou Vênus ou as duas coisas ao mesmo tempo É algo incompreensível para o entendimento Grava, pois, em teu espírito, como uma verdade mais certa e evidente que nenhuma Que este grande soberano de toda a natureza, Deus, inventou para todos os seres E concedeu a todos este mistério de reprodução eterna Com tudo o que traz consigo de afeto, felicidade, alegria, desejo e amor, dom de Deus E este seria o lugar de dizer quanta força tem esse mistério para prendernos Se cada um de nós, examinando a si mesmo, não soubesse pelos seus sentimentos mais íntimos Pois se consideras este momento supremo em que, graças a um roçar continuado Chegamos ao resultado que as duas naturezas derramam uma na outra a sua semente De que uma das duas se apopera avidamente para encerrá-la em si mesma Nesse ponto comprovas que, por uma fusão das duas naturezas A mulher adquire o vigor do varão, o varão se relaxa ou se abandona em um langor feminino Por isto o ato desse mistério, por muito doce e necessário que pareça Se realiza em segredo para que as zombarias do vulgo ignorante não fizessem corar a divindade Que se manifesta em uma e outra natureza nessa fusão dos sexos Particularmente quando se o expõe aos olhos dos ímpios Pois os homens piedosos não são numerosos Tão pouco numerosos que seria possível contá-los em todo o universo Bem, se na grande maioria persiste a malícia É porque carece de sabedoria e conhecimento do conjunto das coisas Pois é preciso ter compreendido o plano divino De acordo com o qual foi constituído o universo Para menosprezar os vícios de tudo o que é matéria e remediá-los Porém, quando a ignorância e a imperícia se alargão Todos esses vícios, adquirindo cada vez mais força Ferem a alma com pecados incuráveis E a alma, infectada e corrompida por eles Se encontra como que inchada por venenos Exceto naqueles que tenham encontrado o remédio soberano da ciência e do conhecimento O suposto, ainda que não tivesse que servir a outros homens que não estes Que representam um número reduzido Vale a pena prosseguir e concluir o tema que estamos tratando Porque tão somente ao ser humano a divindade dignou-se conceder o conhecimento à ciência que lhe pertencem Escuta, pois Quando Deus, o Pai, e o Senhor, criou, depois dos deuses, os humanos Combinando neles em proporções iguais o elemento corruptível da natureza e o elemento divino Sucedeu que os vícios da matéria, uma vez mesclados aos corpos Se arraigaram nestes, bem como outros vícios procedentes dos alimentos E o alimento que nos vemos forçados a tomar como todo ser vivente De onde se segue necessariamente que os desejos da concupiscência E todos os demais vícios da alma encontram lugar no coração humano Enquanto que os deuses que foram formados da parte mais pura da natureza E não tem nenhuma necessidade da ajuda da razão e da ciência Embora a imortalidade e o vigor de uma juventude eterna Lhes façam às vezes de sabedoria a ciência para salvaguardar e unidade de seu plano Como ciência a inteligência, a fim de que não ficassem desprovidos desses bens Deus, por um decreto eterno, constituiu para eles e proscreveu-lhes em forma de lei e ordem da necessidade Dentre todos os viventes e o reconhecia como seu pelo privilégio único da razão e da ciência Graças às quais a humanidade pode apartar e rechaçar para longe de si os vícios inerentes ao corpo E se dirigir à esperança da imortalidade e tender a ela Em uma palavra, a fim de que o ser humano pudesse ser bom e capaz da imortalidade Deus o compôs de duas naturezas, a divina e a mortal E deste modo a vontade divina decretou que o ser humano fosse melhor constituído que os deuses Que foram conformados exclusivamente da natureza imortal que todo o resto dos mortais Por isto, enquanto o ser humano unido aos deuses por um vínculo de parentesco Os adora piedosamente na santidade do Espírito, os deuses por sua vez velam do alto Com um terno amor, sobre os assuntos humanos, tomando-os sob sua custódia Porém falo tão somente deste reduzido número que recebeu o dom de uma alma piedosa Dos maus mais vale nada dizer, pois temo que, pensando neles possa resultar maculada a sublime santidade deste raciocínio E como foi anunciado o tema do parentesco e o consórcio que liga homens e deuses Convém, Asclepius, que conheças o poder e a força do homem Do mesmo modo que o Senhor ou o Pai ou, para dar-lhe seu nome mais alto Deus, é o criador dos deuses, do céu Também o ser humano é o autor dos deuses que residem nos templos e que encontram satisfação na vizinhança dos humanos Não somente recebe a luz, como a dá por sua vez Não somente avança para Deus, mas também cria deuses Senteis admiração, ó Asclepius, ou teosenteis sem fé, como a maioria Sinto-me confuso, ó Trismegistus, porém me rendo gostosamente a tuas proposições E considero o ser humano infinitamente ditoso, pois conseguiu uma felicidade de tal índole Certamente, merece que se o admire, ele, o maior de todos os seres É uma crença universal que a raça dos deuses saiu da parte mais pura da natureza E que seus signos visíveis não são, por assim dizer, mais que cabeças no lugar de corpos inteiros Por outro lado, as imagens dos deuses que o ser humano modela foram formadas das duas naturezas Da divina que é a mais pura e muito mais divina e da que está abaixo do homem Isto é, da matéria que serviu para fabricá-las Ademais, suas figuras não se limitam somente à cabeça, mas possuem um corpo inteiro com todos os membros Assim a humanidade que sempre recorda sua natureza e sua origem Avança até nisto a imitação da divindade e, assim como o Pai e o Senhor dotou aos deuses de eternidade Para que fossem semelhantes a ele, da mesma maneira o ser humano modela os seus próprios deuses à semelhança de seu rosto Referiste, ó Trismegistus, as estátuas Sim, as estátuas, as clépios Vês como careciste fé Trata-se de estátuas dotadas de uma alma, conscientes, cheias de sopro vital E que realizam um número incalculável de prodígios Estátuas que conhecem o futuro e o predizem pelas sortes A inspiração profética, os sonhos e muitos outros métodos Que enviam aos homens as enfermidades e as curam Que concidem, segundo nossos méritos, a dor ou a fortuna Desconheces então, ó Asclepius, que o Egito é a cópia do céu Ou, para melhor dizer, o lugar em que se transferem e projetam Cá embaixo todas as operações que dirigem e põem em obra as forças celestes Mais ainda, tem que se dizer toda a verdade Nossa terra é o templo do mundo inteiro É, no entanto, como aos sábios convém conhecer de antemão as coisas futuras A uma que é preciso que conheças Virá um tempo em que parecerá que os egípcios honrarão em vão a seus deuses Na piedade de seu coração, através de um culto ácido Toda sua santa adoração fracassará por ineficaz Será privada de seu fruto Os deuses abandonando a terra Volver-se-ão para o céu Abandonarão o Egito Este país que foi em outro tempo o domicílio das liturgias santas Viúvo agora de seus deuses Não gozará mais de sua presença Estrangeiros virão a habitar este país Esta terra, e não ela somente Se deixará de prestar atenção às observâncias Mas, coisa ainda mais penosa Mandar-se-á, por meio de presumidas leis Sob castigos prescritos Abster-se de toda prática religiosa De todo ato de piedade ou de culto para com os deuses Então, esta terra santíssima Pátria do santuário dos templos Permanecerá totalmente coberta de sepulcros e de mortos Oh! Egito, Egito De teus cultos restarão apenas mitos E nem sequer teus filhos Mais tarde, crerão neles Nada sobreviverá A não ser as palavras gravadas Sobre as pedras que contam tuas piedosas façanhas O Sita, ou o Indo Ou qualquer outro semelhante a eles Isto é, um vizinho bárbaro se estabelecerá no Egito Porque eis que daqui a divindade sobe aos céus de novo Os homens abandonados Morrerão todos e então Sem Deus e sem humano O Egito não será mais que um deserto Dirijo-me a ti, rio Santíssimo E a ti predigo as coisas do futuro Torém-te este sangue Teu a encheram até as margens e transbordarás E não somente tuas águas divinas serão manchadas por este sangue Mas também este fará com que saiam de seu leito E haverá muito mais mortos que vivos Enquanto que aquele que haja sobrevivido Só será reconhecido como egípcio Pela sua língua Na sua forma de agir Parecerá um ser humano de outra raça Por que chorar, ó Asclepius O mesmo Egito se deixará arrastar e muito mais que isto E a algo muito pior Será maculado com crimes muito mais graves Ele, no outro tempo o santo Que tanto amava aos deuses Único país da terra em que os deuses haviam assentado moradia Para corresponder a sua devoção Ele, que ensinava aos homens e santidade e a piedade Dará exemplo da mais atroz crueldade Nessa hora, cansados de viver Os humanos não olharão o mundo como objeto de sua admiração e reverência Este todo, que é uma coisa boa A melhor que se pode ver no passado No presente e no futuro Estará em perigo de perecer Os humanos o considerarão como um peso duro E, por ele mesmo, se menosprezará E não se amará mais a este conjunto do universo Obra incomparável de Deus Construção gloriosa Criação, toda ela boa Feita de uma infinita diversidade de formas Instrumento da vontade de Deus Que, sem ciúme Prodigaliza seus favores em toda sua obra Onde se reúne em um mesmo todo Numa harmoniosa disparidade Tudo o que pode oferecer-se À vista que seja digno de reverência Louvor e amor Porque as trevas serão preferidas à luz Se achará mais útil morrer que viver Ninguém mais levantará seus olhos para o céu O ser humano piedoso será olhado como um louco O ímpio como um sábio O louco frenético será olhado como um valente O pior criminoso como um ser humano de bem A alma e todas as crenças que a ela se referem Segundo as quais a alma é imortal por natureza Ou o que haverá de obter a imortalidade Conforme ensinei Serão apenas motivo de riso Mas ainda serão vistas como pura vanidade Inclusive, creia-me Será um crime capital Segundo os textos da lei O estar dedicado à religião do espírito Será criado um novo direito Novas leis Nada santo, nada piedoso Digno do céu e dos deuses que o habitam Se fará ouvir jamais Nem se achará fé em parte alguma da alma Produz-se uma dolorosa separação Entre homens e deuses Restam apenas os anjos nocivos Que se mesclam aos humanos E os constrangem pela violência Desventurados E todos os excessos De uma audácia criminosa Comprometendo-os em guerras Piratarias Más ações E em tudo o que é contrário A natureza da alma A terra perderá então seu equilíbrio O mar deixará de ser navegável O céu não estará manchado de estrelas Os astros deterão sua marcha pelo céu Toda voz divina será forçada ao silêncio E se calará Os frutos da terra apodrecerão O solo deixará de ser fértil O próprio ar cinto Mecerá num lúgubre torpor Isto, pois, será a velhice do mundo E religião, desordem, irracional confusão De todos os bens Quando essas coisas tiverem sucedido Ó Asclepius Estão o Senhor E o Pai O Deus primeiro em potência E demiurgo do Deus Uno Depois de haver considerado Estes costumes e estes crimes voluntários Oferecendo resistência com sua vontade Que é a bondade divina Aos vícios e a corrupção universal E corrigindo o erro Aniquilará toda a malícia Apagando-a através de um dilúvio Consumindo-a através do fogo Destruindo-a através de enfermidades Pestilenciais estendidas a diversos lugares Logo Conduzirá o mundo a sua beleza primeva Para que este mesmo mundo pareça novamente Digno de reverência e admiração E para que também Deus Criador e restaurador de uma obra tão grande Seja glorificado pelos homens que vivam Então, com contínuos rinos de louvor e benção Aqui se dará na realidade o nascimento do mundo Uma renovação das coisas boas Uma restauração santa e soleníssima da própria natureza Imposta pela força com o correr do tempo Porém por vontade divina Que é aquilo que foi sem começo nem fim Pois a vontade de Deus não teve começo É sempre a mesma e o que é hoje segue sendo eternamente Pois o conselho da vontade de Deus nada mais é que sua essência Este conselho é, pois, o bem supremo, ó Trismegistus É o conselho, as clépios, o que dá nascimento à vontade Do mesmo modo que esta por sua vez faz nascer o próprio ato do querer Pois o que possui as coisas nada quer ao acaso Mas quer tudo o que possui Agora bem, quer tudo o que é bom E é tudo o que possui Tudo o que propõe e quer, é, pois, bom Assim é Deus E o mundo é sua imagem Obra de um Deus bom E, portanto, bom Bom, Trismegistus Sim, bom, as clépios E vou demonstrar-te Da mesma maneira que Deus dispensa E distribui a todos os indivíduos e gêneros que existem no mundo Seus benefícios Isto é, o intelecto, a alma e a vida Também o mundo produz e dá as coisas que os mortais consideram boas Isto é, a sucessão dos nascimentos no seu tempo A formação, crescimento, a maturação dos frutos da terra e outros bens semelhantes Estabelecido na maior altitude do céu supremo Deus está em todas as partes e passeia seu olhar sobre as coisas Pois existe um lugar além do próprio céu Lugar sem estrelas Muito afastado das coisas corporais O que dispensa a vida ao que chamamos de Júpiter Ocupa o lugar intermediário entre o céu e a terra A terra e o mar estão sob o poder de Júpiter Plutônio É o que nutre a todos os viventes mortais e aos que dão fruto Assim, graças às virtudes ativas de todos estes deuses Os produtos do solo, as árvores e a própria terra devem subsistir Porém existem ainda outros deuses cujas virtudes ativas e cujas operações vão distribuir-se através de tudo o que existe Esses deuses cujo domínio se exerce sobre a terra serão restaurados qualquer dia e instalados numa cidade no limite extremo do Egito Uma cidade que será fundada do lado do sol poente e a qual afluirão, por terra e por mar, as raças dos mortais Diga-me, todavia, ó Trismegistus, onde se encontram no momento estes deuses da terra Instalarão-se numa magnífica cidade, sobre a montanha da Líbia Porém isto é o suficiente quanto a este tema Precisa se tratar agora do mortal e do imortal Porque a espera e o temor da morte são um suplício para a maior parte dos homens por ignorarem a verdadeira doutrina A morte é o resultado da dissolução do corpo gasto pelo trabalho Uma vez cumprido o número de anos durante o qual os membros do corpo se mantém ajustados para perfazer um todo único Instrumento bem disposto para as funções da vida O corpo morre quando deixa de ter força para suportar as cargas da vida humana A morte é isto, dissolução do corpo, a desaparição da sensibilidade corporal, e é desnecessário inquietar-se por isso Porém existe um outro motivo de inquietude, este necessário, que os homens menosprezam porque o ignoram ou porque não creem nele Que é isto, ó Trismegistus, que os homens ignoram ou cuja possibilidade põem em dúvida Escuta, pois, Asclepius Assim que a alma tenha se retirado do corpo, passará ao domínio do daimão supremo que a submeterá a juízo a fim de avaliar seus méritos Se uma vez examinada a fundo este comprova que ela sempre se mostrou piedosa e justa A autoriza a estabelecer-se na morada que lhe corresponde Contrariamente, se a ver manchada das impurezas do pecado e suja pelos vícios, precipita-a às profundezas Abandonando-a às tormentas e aos turbilhões que os ares enfrentam sem cessar E também o fogo e a água, a fim de que por castigo eterno, seja sacudida e arrastada em sentidos contrários pelas vagas sucessivas da matéria entre a terra e o céu Mas, ainda, a própria eternidade da alma não faz mais que dã-la, pois se encontra condenada a um suplício eterno em virtude de uma sentença que não tem fim Saiba, pois, que temos de temer, assustar-mo-nos, e evitar chegar a ser presas de uma tal sorte Pois os incrédulos, depois de terem pecado, ver-se-ão forçados a crer, não pelas palavras, mas pelos fatos, não pelas ameaças, mas pelo próprio sofrimento do castigo Então, ó Trismegistus, não é apenas a lei humana que castiga os pecados dos humanos Em primeiro lugar, Asclepius, tudo o que é terrestre é mortal, e também ó são os seres que estão dotados de vida segundo a condição corpórea e que por isso mesmo deixam de viver nessa condição Todos esses seres, pois, ao estarem submetidos a castigos proporcionados pelo que sua vida e suas faltas merecem, são castigados depois da morte Com penas tanto mais severas quanto suas faltas, durante a vida puderam ser mantidas ocultas Porque a divindade conhece nossas ações, de forma que os castigos corresponderão exatamente à qualidade das faltas Quais são os que merecem as maiores penas, ó Trismegistus? São aqueles que, tendo sido condenados pelas leis humanas, perecem de morte violenta, de forma que parecem ter entregado a vida não como uma dívida paga à natureza, mas o preço de seus crimes O ser humano justo, contrariamente, encontra sua defesa no culto de Deus e na piedade mais elevada, porque Deus protege tais homens contra toda espécie de mal Efetivamente, o Pai ou Senhor das coisas, aquele que por si só é tudo, se desvela com prazer a todos Não se dá a conhecer como algo situado num lugar, nem dotado de uma determinada qualidade ou magnitude Apenas ilumina o ser humano com esse conhecimento que pertence apenas ao intelecto E então o ser humano, depois de ter expulsado da alma as trevas do erro e haver adquirido a luz da verdade, se une com todo seu intelecto à inteligência divina Cujo amor o libertou desta parte de sua natureza pela qual é mortal e o fez conceber uma firme esperança na imortalidade futura Está a distância que haverá entre bons e maus Todo ser humano bom é iluminado pela piedade, pela religião, sabedoria, o culto e a adoração de Deus Penetra, como se o fizesse com os olhos, a verdadeira razão das coisas O sol, firmemente seguro de sua fé, supera aos demais humanos tanto quanto o sol supera em luminosidade aos outros astros do céu Ademais, o mesmo sol, se ilumina o resto das estrelas não é tanto pela potência de sua luz como pela sua divindade e santidade E é a ele que em verdade dives considerar como o segundo Deus que governa as coisas Que difunde sua luz sobre os viventes da terra, os que possuem uma alma e os que não a têm Bem, se o mundo é um vivente que sempre está em vida, no passado, no presente, no futuro, nada no mundo pode morrer Como cada uma das partes do mundo está sempre em vida, tal qual é, segundo seu próprio ser Como, por outro lado, se encontra num mundo que é sempre uno e que é vivente A um vivente sempre em vida, não permanece no mundo um lugar para a morte É preciso, portanto, que o mundo esteja repleto, infinitamente, de vida e de eternidade, posto que deve sempre, necessariamente, viver O sol, por conseguinte, posto que o mundo é eterno, governa também eternamente as coisas capazes de viver, isto é, a vitalidade inteira, que distribui através de uma contínua doação Deus governa, pois, eternamente as coisas viventes, isto é, capazes de viver, que existem no mundo e dispensa eternamente a vida Bem dispensou-a, em verdade, de uma vez por todas, a vida é conferida às coisas que são capazes de viver por uma lei eterna, da maneira que vou dizer O mundo se move na própria vida da eternidade, e seu lugar está nesta eternidade própria da vida Por esta razão o mundo nunca encontrará repouso nem será jamais destruído, posto que esta eternidade de vida o protege como com um muro fortificado e, por assim dizer, o encerra Este mundo, mesmo, por seu lado, dispensa a vida e todos os seres que contém, e é o locus de todos os seres submetidos ao governo divino sob o sol O movimento do mundo é resultado de uma operação dupla, por um lado o mundo é vivificado a partir do exterior pela eternidade Por outro lado, vivifica todos os seres que contém, diversificando as coisas segundo números e tempo estabelecidos e determinados graças à ação do sol e ao curso dos astros O tempo da Terra se dá a conhecer pelo estado da atmosfera, pela sucessão das estações quentes e frias, e o tempo do céu pelo retorno dos astros à sua posição primeira no transcurso de sua revolução periódica O mundo é o receptáculo do tempo e o curso e o movimento do tempo São os nutridores da vida do mundo O tempo se mantém segundo uma norma fixa e esta ordem do tempo é o que produz a renovação das coisas no mundo, mediante o retorno alternado das estações E como as coisas estão submetidas a estas leis não há nada estável, nada fixo, nada imóvel no que vem a ser, no céu ou sobre a terra Somente Deus possui estas qualidades e com razão, porque em si, é por si, está concentrado inteiramente em si mesmo, pleno e perfeito É por si mesmo a estabilidade imóvel, e nenhuma influência procedente do exterior pode movê-lo para fora de seu lugar, porque as coisas em sua totalidade estão nele e ele está nas coisas Apenas, apenas ele, a não ser que alguém se atreva a dizer que ele tem um movimento na eternidade, porém, pelo contrário, é melhor dizer que a eternidade é também imóvel já que o movimento de todos os tempos Deus, pois, sempre esteve em repouso e bem como a eternidade, da mesma forma que Deus, permanece imóvel encerrado dentro de si, antes de nascer, este mundo que com razão chamamos mundo sensível Deste Deus, o mundo sensível foi feito imagem, posto que o mundo imita a eternidade Pois o tempo, por muito que sempre esteja em movimento, possui a força e a natureza da estabilidade sob uma modalidade que lhe é própria, em virtude dessa própria necessidade que o força voltar a seu princípio Por isto, ainda que a eternidade seja estável, imóvel e fixa, supondo que o curso do tempo, que é móvel, sempre é devolvido à eternidade E supondo que esse movimento, segundo a própria lei do tempo, é uma revolução cíclica, segue-se que a própria eternidade, que, tomada independentemente, e imóvel, parece por sua vez estar em movimento devido ao tempo Pois ela mesma entra no tempo, neste tempo em que encontra lugar todo o movimento De onde se deduz que a estabilidade da eternidade comporta movimento e a mobilidade do tempo se torna estável graças à imutabilidade da lei que rege seu curso Pois o movimento de sua estabilidade é imóvel devido à sua magnitude, porque a lei da imensidade implica a imobilidade Assim, e este ser que é tal, que escapa ao domínio dos sentidos, não tem limites, ninguém pode abarcar-te ou medilo Não pode ser sustentado, nem levado, nem seguido ou perquirido, onde está, para onde vem, como se conduz, de que natureza é, tudo isto nos é desconhecido Movisse na sua estabilidade soberana e sua estabilidade movisse nele, seja esta Deus, ou a eternidade, ou ambos, ou um na outra, ou ambos em um e na outra Por esta razão a eternidade não conhece os limites do tempo, por outro lado, ainda que seja possível delimitá-lo, seja através do número, ou pela mudança das estações Ou pelo retorno periódico dos astros em sua revolução, o tempo são eternos Assim os vemos a ambos, um e outro, igualmente infinitos, analogamente eternos, pois, sendo a estabilidade fixa a fim de poder servir de base a todos os movimentos dos móveis Por esta mesma solidez ocupa com razão o primeiro posto Assim, as causas primeiras de tudo o que existe são Deus e a eternidade O mundo, supondo-se que seja móvel, não ocupa o primeiro lugar, pois, nele, a mobilidade supera a estabilidade, enquanto possui por lei própria de seu movimento eterno, uma fixidez inalterável O intelecto total que se assemelha à divindade, imóvel por si mesma, move-se em sua estabilidade, é santo, incorruptível, eterno e qualquer outra coisa melhor que ainda possa ser dita Se é que existe algum atributo melhor, posto que é a eternidade do Deus Supremo a qual subsiste na verdade absoluta, infinitamente cheio de todas as formas sensíveis e da ordem universal Subsistindo, por assim dizer, com Deus O intelecto do mundo, por sua vez, é o receptáculo de todas as formas sensíveis e de todas as ordens particulares Finalmente, o intelecto humano depende do poder de retenção próprio da memória, graças ao qual conserva a lembrança de suas experiências passadas A divindade do intelecto se detém, em sua descida, no animal humano, pois o Deus Supremo não quis que o intelecto divino fosse mesclar-se com todas as espécies viventes Por medo de ter que lamentar-se desta mescla com os viventes inferiores O conhecimento que se pode adquirir do intelecto humano, de seu caráter, de seu poder, consiste inteiramente na lembrança de acontecimentos passados Pois graças a esta tenacidade da memória o ser humano foi capaz de governar também ele, a Terra A inteligência da natureza e o caráter do intelecto do mundo podem ser vistos a fundo mediante a observação de todas as formas sensíveis que existem no mundo O intelecto da eternidade que está em segundo lugar, se dá a conhecer e seu caráter pode ser discernido pela observação do mundo sensível Porém o conhecimento que se pode obter do caráter do intelecto do Deus Supremo e o próprio caráter desse intelecto são a verdade completamente pura E desta não se pode discernir no mundo, ainda que de modo confuso, nenhuma sombra Pois onde nada se dá a conhecer que sob a medida do tempo, há uma mentira, onde há começo no tempo, há erro Vês, pois, Asclepios, como instalados em tão profunda profundidade, tratamos temas tão elevados e a que sublimidades desejamos chegar Porém é a ti, Deus Altíssimo, a quem dou graças, a ti que me iluminastes com a luz que consiste na visão da divindade Quanto a vós, ó Teth, Asclepios e Hemen, guarda estes mistérios da Vinos no segredo de vossos corações, cobrindo-o de silêncio e mantendo-os ou cartos Existe esta diferença entre a inteligência humana e o intelecto do mundo, que nossa inteligência chega à força de aplicação, a captar e a discernir o caráter do intelecto do mundo Enquanto que o intelecto do mundo se eleva ao conhecimento da eternidade e dos deuses que estão, acima dele Desta maneira indireta se dá a conhecer a nós, os homens, o poder ver, como através da névoa, as coisas do céu, tanto quanto o permite a condição do espírito humano Indubitavelmente, quando se trata de contemplar objetos tão altos, nossa capacidade de visão possui limites bem estreitos Porém uma vez tenha visto, a felicidade da alma que conhece é imensa Acerca do vazio ao qual a maior parte atribui tanta importância, eis aqui minha opinião Não há vazio de classe alguma, não pode ter existido e não existirá jamais Porque todas as partes do mundo estão completamente cheias De modo que o próprio mundo está cheio e totalmente acabado graças a corpos que diferem em qualidade e forma e que possuem cada uma sua figura e magnitude próprias Um maior, outro menor, um mais denso, outro menos denso Desses corpos, os que são mais densos são visíveis ao primeiro golpe de vista Bem como os que são maiores, os corpos menores ou mais tenues são apenas visíveis ou não o são em absoluto e só se conhece a sua existência por meio do tato De onde decorre frequentemente não sejam tomados como corpos, mas como espaços vazios, o que é impossível Pois, da mesma maneira que o que se chama espaço fora do mundo Se é que realmente existe algo assim, o que não creio, deve estar, em minha opinião, cheio de seres inteligíveis, isto é, semelhantes à divindade deste espaço Também este mundo que se chama sensível está absolutamente repleto de corpos e de viventes em relação com sua natureza e qualidade Porém as verdadeiras formas destes corpos nem sempre nos são evidentes Vemos algumas maiores do que são efetivamente, as outras realmente Muito pequenas, de modo que pela extrema distância que nos separa delas ou pela debilidade de nossa vista nos parecem assim Ou ainda, seu excessivamente diminuto tamanho induz a maioria a negar de forma absoluta a existência delas Refiro-me neste momento aos daimons que, estou seguro, habitam conosco e aos heróis, que moram, em minha opinião, entre a parte mais pura do ar Acima de nós e esses lugares em que não se acham nem bruma nem nuvens e cuja paz não é perturbada pelo movimento de nenhum corpo celeste Guarda-te, pois, ó Asclepius, de chamar vazio a algum objeto, a menos que digas também, de que está vazio o que chamas vazias Como vazio de fogo, ou de água, ou de qualquer outra coisa semelhante Pois ainda quando chega a ocasião de ver um objeto que possa estar vazio destas coisas Por muito pequeno ou grande que seja o que parece vazio, não é possível, todavia, que esteja vazio de ar Outro tanto tem que ser dito de locus Por isso, esta palavra absolutamente desprovida de sentido, se a tomarmos absolutamente Pois não se vê o lugar, locus, e o que é, a menos que se observe de que é o lugar Abandonando-se o elemento capital, a significação da palavra fica incompleta Por isto diremos, com razão, o lugar da água, o lugar do fogo, ou de outras coisas semelhantes Como é impossível que haja algo vazio, também não se pode reconhecer o que seja o lugar tomado por si só Pois se supõe um lugar sem o objeto de que é lugar, este lugar parecerá vazio Bem, segundo digo, não existe lugar vazio no mundo Se nada está vazio, não se pode ver que coisa poderá ser o lugar em si A não ser que se lhe acrescente, como ao corpo humano, as determinações de comprimento, largura e altura Nestas condições, ó Asclepius e vós que estáis presente, sabei que o mundo inteligível Isto é, o que não é percebido a não ser pelos olhos da inteligência é incorpóreo E que nada corporal pode mesclar-se a sua natureza, nada que possa ser definido pela qualidade, pela quantidade ou pelo número Porque nele não há nada semelhante a isto Este mundo dito sensível é o receptáculo de todas qualidades ou substâncias das formas sensíveis Este todo é bom, belo, sábio, inimitável, não é perceptível e inteligível a não ser para si mesmo e sem ele nada foi, nada é, nada será Pois tudo vem dele, tudo está nele, tudo é por ele, e as qualidades de todas classes e de toda figura E as magnitudes enormes, e as dimensões que superam, e toda medida e as formas de toda espécie Compreende estas coisas, Asclepius, e darás graças a Deus Porém se chegas a alcançar conhecimento acerca deste todo Compreenderás que em verdade o próprio mundo sensível, com tudo o que contém, está rodeado como por uma vestimenta pelo mundo superior Em cada gênero de viventes, Asclepius, seja qual for o vivente, mortal ou imortal, racional ou irracional, dotado de alma ou não Cada indivíduo, segundo o gênero a que pertence, leva a marca de seu gênero E ainda que todo gênero de seres viventes possua inteiramente a forma própria de seu gênero Nem por isso deixam de diferir entre si os indivíduos dentro da mesma forma Por exemplo, ainda que o gênero humano não possua mais que uma forma comum De modo e se reconheceria um ser humano com o simples olhar Todavia, os indivíduos diferem entre si dentro da mesma forma Pois o tipo ideal que vem de Deus é incorpóreo e também tudo o que é apreendido pelo Espírito Assim, supondo-se que os dois elementos de que estão constituídas as formas são corpos e não corpos Não é possível que uma forma individual nasça inteiramente semelhante a outra em diferentes pontos do tempo e em distintas latitudes Pelo contrário, estas formas mudam tantas vezes quantos momentos tem uma hora durante a revolução do círculo Em cujo interior lisai do grande Deus que chamamos Omniforme Assim, o tipo genérico permanece imutável por mais que engendre fora de si tantas cópias de si mesmo Assim, em tão grande número e tão diversas, como momentos suporta a revolução do mundo Pois o mundo muda no curso da sua revolução, enquanto que o tipo não muda e não está submetido à revolução Assim, portanto, as formas de cada gênero permanecem imutáveis apesar de implicar diferenças do mesmo tipo que lhes é próprio O mundo muda também de aparência, ó Trismegistus Já o vês, Asclepius, estas indicações que acabo de dar é como se as tivesse dado a uma pessoa que dorme Que é o mundo e de que se compõe se não das coisas que vieram a ser Tua pergunta se refere ao céu, à terra e aos elementos, não é? Pois bem, que existe que mais continuamente mude de aparência O céu está frio ou quente, úmido ou seco, claro ou nublado Todas estas mudanças se dão num mesmo tipo uniforme A terra passa continuamente por múltiplas mudanças de aspecto Quando está gerando seus meses, quando nutre o que fez nascer Quando varia e diversifica as qualidades e tamanhos de seus produtos Os momentos de parada ou avanço de seu crescimento E antes de tudo, as qualidades, ouders, sabores e formas das árvores, das flores e dos frutos O fogo conhece muitas transformações divinas As figuras do sol e da lua se revestem também de toda classe de aspectos Parecem-se de certo modo a nossos espelhos que devolvem as cópias das imagens Com um brilho que rivaliza com a realidade Porém já falamos o suficiente acerca deste tema Voltemos ao ser humano e a razão, dom divino pelo qual o ser humano recebeu a designação de animal racional O que já dissemos do ser humano já é maravilhoso Porém essas maravilhas não valem a seguinte O que move ou impõe sobretudo a admiração é que o ser humano foi capaz de descobrir a natureza dos deuses E de produzi-la nossos primeiros antepassados Depois de terem se equivocado seriamente a respeito da verdadeira doutrina acerca dos deuses Não acreditavam, nem se preocupavam com o culto ou religião De uma forma absoluta, inventaram a arte de fazer deuses Logo, assim que os fizeram, vincularam A eles uma virtude adequada Que inferiam da natureza material E misturando esta virtude com a substância das estátuas Dado que não podiam criar almas propriamente ditas Depois de terem invocado almas de Daimons As introduziram em seus ídolos por meio de rituais santos e da Vinous De modo que estes ídolos tiveram o poder de fazer o bem e o mal Este é o caso, ó Asclepius, de teu avô O primeiro inventor da arte de curar E quem se dedicou sobre o monte da Líbia, perto do rio dos crocodilos Um templo em que jaz o que nele foi o ser humano terrestre Isto é, o corpo, pois o resto, ou melhor, o todo dele Se é verdade que o todo do ser humano consiste no que possui o sentimento da vida Regressou, feliz, ao céu E que, todavia, na atualidade Em virtude de seu poder divino dá aos homens Em suas enfermidades Todas as classes de Remédios que lhe dava já em outro tempo Por meio do exercício de sua arte de médico Assim também, meu antepassado Hermes Cujo nome levo, não é, por acaso Verdade que lhes aí na cidade natal chamada pelo seu nome De onde concede ajuda e salvação a todos mortais que De todas as partes procuram E Cis, finalmente, a esposa de Osíris Quantos benefícios concede Bem o sabemos Quando está propícia e quantos homens dana quando está irritada Pois todos os deuses terrestres e materiais encolerizam-se facilmente Pois os homens compuseram-nos de uma e outra natureza Eis, portanto, a razão de os egípcios reconhecerem oficialmente A estes animais sagrados que vemos e que adorem em cada cidade As almas daqueles que foram deificados em vida Até o ponto de existirem cidades que levam seus nomes e vivem sob suas leis E como os animais adorados numa cidade não são reconhecidos em outra As cidades do Egito vivem provocando, umas às outras, guerras E de que ordem é a qualidade destes deuses que se chamam terrestres, otris-megistus? Resulta, as clépios, de uma composição de ervas, pedras e perfumes que contêm em si mesmos uma virtude oculta de eficácia divina E se alguém busca a maneira de agradá-los através de numerosos sacrifícios Renos, cantos de louvor, quinchertos de som docessemos que recordem a harmonia celestial É para que este elemento celestial que foi introduzido no ídolo por meio da prática repetida de ritos celestiais Possa suportar alegremente esta larga permanência entre os humanos Esta é a maneira pela qual o ser humano fabrica deuses Porém, não creias, as clépios, que os deuses terrestres exercem sua influência ao acaso Entre os deuses celestes que habitam nas alturas do céu Cada um possui e conserva o lugar que lhe foi destinado por sua vez Nossos deuses terrestres oferecem sua ajuda ao ser humano como por um parentesco Velando sobre os detalhes das coisas Anunciando o futuro por meio das sortes ou adivinhações Provendo a certas necessidades E por meio disso nos assistem cada um à sua maneira Mas então, ó Trismegistus, que parte do plano divino é administrada por Emarmene Isto é, o destino Por acaso não possuem os deuses celestiais todo o governo da universalidade das coisas E os deuses terrestres a administração de todos seus detalhes O que chamamos em Emarmene, as clépios É esta necessidade que domina o curso total dos acontecimentos Ligando-os uns aos outros por meio de uma cadeia contínua É, pois, o bem e causa que produz as coisas Ou o Deus Supremo Ou a ordem universal das coisas celestiais e terrestres Fixadas por leis divinas Assim, esta Emarmene e a necessidade estão inseparavelmente unidas entre si Por uma espécie de aglutinante sólido E Emarmene se acha em primeiro lugar Gerando o começo das coisas Enquanto que a necessidade faz com que cheguem Por força, e seu efeito Estas coisas que começaram a ser graças à ação da Emarmene Uma e outra tem como consequência a ordem Isto é, a contextura e a sucessão temporal de tudo o que deve realizar-se Nada com efeito escapa às disposições da ordem E esta bela ordenação se cumpre nas coisas Pois o próprio mundo segue a ordem em seu movimento Mas ainda, não se mantém em sua totalidade Se não receber o concurso da ordem Portanto, estes três princípios E Emarmene, a necessidade e a ordem Ocupam o mais alto grau nas criações da vontade divina Que governa o mundo por meio de sua lei Segundo seus davinos desígnios Por isto Deus deixou-lhes toda a vontade de obrar ou não obrar Sem que nunca sejam turbados pela cólera Sem que o favoritismo os persuada Obedecem à coação da lei eterna Que não é outra que a própria eternidade Inevitável, imóvel, indissolúvel Em primeiro lugar, pois, está Emarmene Que, tendo deitado, por assim dizer A semente, faz que se produza Uma após as outras Toda série de coisas futuras Segue-se a necessidade Que é a força que obriga as coisas A chegar a seu término efetivo E a terceira é a ordem A qual mantém a conexão De todos os acontecimentos Que foram determinados Pela Emarmene A necessidade É, pois, a eternidade Que não tem começo nem fim E que determina na lei imutável de seu curso Realiza sua revolução por meio de um movimento perpétuo Que nasce incessantemente e deve morrer em alguma de suas partes De forma que, graças à mudança dos instantes E parte que nela tenha morrido É a mesma em que renasce Tal é com efeito o movimento circular Princípio de rotação Que tudo nele está tão bem ligado Que já não se sabe onde começa a rotação Se é que começa Porque os pontos Parecem preceder-se É seguir-se Todavia Há no mundo Acidente e acaso Mesclados como estão E tudo o que procede da matéria Falei de cada uma das coisas Na medida que pude Segundo minhas humanas forças E na medida que a divindade O que se permitiu Resta-nos apenas Bendizer a Deus em nossas preques E voltar ao cuidado do corpo Nossas almas tiveram Se podemos assim falar Sua plena ração No decorrer desta conversação Acerca das coisas divinas Tendo saído então Do fundo do santuário Puseram-se a adorar a Deus Olhando para o sul Pois quando alguém Quer dirigir-se a Deus Ao pôr do sol É para ali que deve olhar Do mesmo modo Que ao nascer do sol Deve olhar para o leste E começavam já A pronunciar a fórmula Quando Asclepius Disse em voz baixa Oh Tet Queres que proponhamos A teu pai Que faça acompanhar Nossas preques Com incenso A perfumes Porém Trismegistus Ouviu-o E muito comovido O atalhou Silêncio Silêncio Asclepius É uma espécie De sacrilégio Quando se faz Oração a Deus Queimar incenso E tudo o mais Pois nada Falta a ele Que é as coisas E em quem São as coisas De nossa parte Pois Adoremos-te Por meio De ações De graças Este é Em verdade O mais belo Incenso Que se pode Oferecer a Deus A ação De graças Dos mortais Damos-te Damos-te graças Altíssimo Que ultrapassas Infinitamente As coisas Pois por teu favor Obtivemos esta luz Tão grande Que permite Conhecerte Nome santo E digno De reverência Nome único Pelo qual Deus somente Deve ser bendito Segundo a religião De nossos maiores Posto que dignas Outorgar a todos Os seres Teu afeto Paternal Teus cuidados Solicitos Teu amor E tudo aquilo Que pode existir De virtude Benfeitora Mais doce Ainda Fazendo-nos Dom do intelecto Da razão Do conhecimento Do Intelecto Para que possamos Conhecerte E da razão Para que Por meio De nossas instituições Alcancemos O fim De nossas Investigações Do conhecimento Para que Conhecendo-te Gozemos Regozijamos-nos Pois Salvos Por teu Poder De que Te hajas Manifestado A nós Inteiramente Regozijamos-nos De que Ainda Encontrando-nos Nesta carne Tenhas Teu Adignado Consagrar-nos A eternidade O único Meio Que o ser Humano Possui De te dar Graças E conhecer Tua Majestade Nós te Conhecemos A ti E a esta Luz Imensa Que somente O espírito Capta O compreendemos Ó Verdadeira Vida Da vida O seio Que porta Tudo O que Vem a ser Conhecemos Conhecemos A ti Permanência Eterna De toda Natureza Infinitamente Repleta De tua Obra Procriadora Nesta Prece Em que Adoramos O bem De tua Bondade Pedimos Apenas Uma Coisa Fazer Com que Nos Conservemos Perseverantes No amor De teu Conhecimento E que Não nos Afastemos Nunca Deste Gênero De Vida Com estes Desejos Fomos Cear Uma Ceia Pura Que Não Foi Manchada Por Nenhum Alimento Que Tivesse Tido Vida Rota Da Imortalidade Providência E Alma Sejam Me Favoráveis A Mim Que Escrevo Estes Mistérios Que Me Foram Transmitidos Só Peço A Imortalidade Para Meu Filho Mestre Desta Poderosa Arte Que Praticamos E Que O Poderoso E Grande Deus Hélio Mitra Ordenou Que Me Fosse Comunicada Por Seu Daimão Afim De Que Apenas Eu Em Minha Peregrinação Alcance Os Céus E Contemple Todas As Coisas Invocação Geração Primeira De Minha Geração Princípio Primeiro De Meu Princípio Sopro Do Sopro Do Sopro Em Meu Sopro Primeiro Fogo Que Dentre as Misturas Que Existem Em Mim Foi Dado Por Deus Para Minha Mistura Fogo Em Meu Fogo Primeiro Água Da Água Da Minha Água Primeira Substância Aterrosa Que Está Em Mim Corpo Perfeito De Mim Trabalhado Por Um Braço Glorioso E Por Mão Imortal No Mundo Sombrio E Luminoso No Animado E Inanimado Se Quiser Destransmitir Me E Comunicar O Nascimento Da Imortalidade A Mim Que Ainda Estou Na Condição Natural Eu Poderia Após A Violenta Contrariedade Da Iminente Fatalidade Contemplar O Princípio Imortal Graças Ao Sopro Imortal A Água Imortal Ao Ar Sólido Poderia Ser Regenerado Em Espírito E Que Sapra Em Mim O Fogo Sagrado Poderia Admirar O Fogo Sagrado Poderia Ser O Abismo Do Oriente A Água Terrível E Que Me Ouça O Éter Que Dá A Vida E Que Se Propaga Em Torno Das Coisas Pois Devo Contemplar Hoje Com Meus Olhos Imortais Nascido Mortal De Matriz Mortal Mas Exaltado Por Uma Força Poderosa E Por Uma Distra Imperecível Graças Ao Sopro Imortal Imortal Aion O Soberano Dos Diademas De Fogo Santamente Sacrificado Pelas Purificações Santas Enquanto Um Pouco De Minha Natureza Humana Por Um Pouco De Tempo Foge De Mim E Que Novamente Terei Não Diminuída Após A Prova Dolorosa Da Iminente Fatalidade Eu Filho De Segundo O Decreto Imutável De Deus Já Que Não Me É Possível Nasci Mortal Elevar Me Com Os Raios De Ouro Da Claridade Inextinguível Fica Tranquila Natureza Natureza Perecível Dos Mortais E Toma Me No Campo São E Salvo Após A Prova Da Impiedosa Fatalidade Pois Eu Sou O Filho Tira Dos Raios O Sopro Ao Aspirar Com Toda A Força Verás Que Te Tornarás Leve E Que Acenderás No Espaço De Modo Que Ficarás No Ar Nada Ouvirás Nem Ser Humano Nem Animal Porém Muito Menos Verás Nessa Hora As Coisas Mortais Da Terra Só Verás A Imortalidade Pois Verás A Posição Divina Dos Astros Desse Dia E Da Hora Os Deuses Que Presidem A Esse Dia Uns Subindo Aos Céus Outros Descendo A Viagem Dos Deuses Visíveis Através Do Disco Solar Te Será Manifesta O Mesmo Quanto Ao Que Se Chama A Flauta De Onde Sai O Vento Que Está Em Movimento Pois Verás Suspensa No Disco Como Que Uma Flauta Dirigida Para O Lado Oeste No Infinito Convento Do Leste Se A Direção Assinalada For O Leste Nesse Caso O Vento Oposto Possivelmente Se Dirigirá Para Esta Região Verás O Movimento Giratório Da Imagem Os Deuses Te Fixarão E Te Hostilizarão Nesse Momento Coloca Imediatamente O Teu Dedo Indicador Sobre Os Lábios E Dás Silêncio Silêncio Símbolo Do Deus Vivo Imortal Protege-me Silêncio Em Em Seguida Da Dois Longos Assobios Depois Estala A Língua E Dás Tu Que Lanças Teus Raios De Esplendor Deus Da Luz E Então Verás Os Deuses Olharem Benevolamente Não Mais Investirão Um E Um Cada Deus Voltará A Seu Lugar Onde Deve Agir Quando Por Fim Vai Ar Que O Mundo Lá De Cima Se Fecha Em Círculos Que Nenhum Dos Deuses Nem Dos Dêmos Está Contra Ti Prepara Te Para Ouvir Um Formidável Roncar De Trovão Que Te Deixará Estupefato Então Dás Silêncio Silêncio Sou Um Astro Que Leva Consigo Seu Rumo Se Bem Que Provenha Das Profundidades Da Dois Assobios Estala A Língua Duas Vezes E Verás Imediatamente Os Astros Deslocarem-se Do Disco E Virem A Tete Grandes Como A Palma Da Mão Haverá Muitos Deles E Encheram O Ar A Tua Volta Dás Silêncio Silêncio E Quando O Disco Se Abrir Verás Um Círculo No Fogo E As Portas De Fogo Fechadas Então Pronuncia O Que Segue De Olhos Fechados Ouve-me Escuta Minha Prece Eu Filho De Senhor Que Pelo Sopro Fechou As Portas De Fogo Da Quarta Zona Guardião Do Fogo Criador Da Luz Deus Do Sopro De Fogo Deus De Coração De Fogo Espírito Da Luz Tu Que O Fogo Alegra Esplendor Da Luz Aion Soberano Da Luz Deus Com Corpo De Fogo Espírito Da Luz Alegrado Pelo Fogo Doador Do Fogo Semeador Do Fogo Manipulador Do Fogo Intenso Como A Luz Tu Que Impelas O Fogo Como Cascata Rumorejante E Turbilhonante Tu Que Moves A Luz Manipulador Do Raio Glória Da Luz Gerador Da Luz Mantenedor Da Luz Através Do Fogo Domador Dos Astros Abre-me Assim O Invoco Em Virtude Da Vivos 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 Gloriosos Pronuncia Todos Esses Nomes Com O Fogo E O Sopro Dizendo Uma Vez A Série Completa E Depois Recomeçando Uma Segunda Vez Até Que Tenhas Designado Os Sete Deuses Imortais Do Mundo Quando Acabas De Designar Estes Nomes Escutarás Os Fiurars Do Trovão E O Ribombar No Ar Que Te Envolve Ao Mesmo Tempo Sentirás Um Forte Abalo Daz Então Novamente Silêncio E o Mais Abre Em Seguida Os Olhos E Verás As Grandes Portas Abertas E O Mundo Dos Deuses Por Trás Daquelas Portas E Em Virtude Da Alegria E Voluptuosidade Que Essa Visão Proporciona Teu Espírito Desejará Subir Até Ali Permanece Onde Estás E Olhando Fixamente Para Este Mundo Divino Acalmate Quando Tua Alma Estiver Em Calma Daz Vem A Mim Senhor Quando Tiveres Assim Falado Os Raios Se Voltarão Contra Ti Olha Para O Meio Deles Verás Um Deus Muito Jovem E De Bela Aparência Com Cabelos De Fogo Com Túnica Branca E Clame De Púrpura Tendo Na Cabeça Coroa Ígnea Direita A Espádua De Um Biserro De Ouro Isto É A Ersa Que Move O Céu E O Faz Girar Em Sentido Contrário Que De 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 Raios E De Seu Corpo Estrelas Solta Então Um Longo Gemido Apertando As Ilhargas Para Acordar De Uma Só Vez Longamente Até O Esgotamento Beija De Novo Os Filactérios E Daz Vida De Osiris Permaneça Comigo Em Minha Alma Não Me Aben Pois Esta É A Ordem De Rai Fixa O Deus Emitindo Um Longo Gemido E O Sauda Nestes Termos Salve Senhor Mestre Da Água Salve Criador Da Terra Salve Príncipe Do Alento Deus De Brilho Resplandecente Dá-me Um Oráculo Senhor Acerca Da Presente Conjuntura Senhor Mestre Da Água Renascido Eis Que Me Vou Cresci E Já Morro Nascido De Um Nascimento Que Da Vida Eu Morro Para Dissolvido Entrar Na Morte Segundo O Que Estabelecestes Segundo O Que Instituiste Ao Fundar O Mistério E Então Ser Te Há Dado O Oráculo Será Separado De Tua Alma Não Mais Estarás Em Ti Mesmo Quando Ele Responder O Oráculo Te Será Dado Em Versos E O Deus Após Ter Te Dito Irá Embora E Tu Permanecerás Em Silêncio Pois Compreenderás Tudo Por Ti Mesmo E Então Reterás Na Íntegra As Palavras Do Grande Deus Mesmo Que O Oráculo Contenha Mil Versos Tábua De Esmeralda É Verdadeiro Completo Claro E Certo O O Que Está Embaixo É Como O Que Está Em Cima E O Que Está Em Cima É Igual Ao Que Está Embaixo Para Realizar Os Milagres De Uma Única Coisa Ao Mesmo Tempo As Coisas Foram E Vieram Do Um Desse Modo As Coisas Nasceram Dessa Coisa Única Por Adoção O Sol É O Pai A Lua A Mãe O Vento Embalou Em Seu Ventre A Terra É Sua Ama O Telesma Do Mundo Está Aqui Seu Poder Não Tem Limites Na Terra Separarás A Terra Do Fogo O Sutil Do Espeço Do Cemente Com Grande Perícia Sobe Da Terra Para O Céu E Desce Novamente A Terra E Recolhe A Força Das Coisas Superiores E Inferiores Desse Modo Obterás A Glória Do Mundo E As Trevas Se Afastarão É A Força De Toda Força Pois Vencerá A Coisa Sutil E Penetrará Na Coisa Espessa Assim O Mundo Foi Criado Esta É A Fonte Das Admiráveis Adaptações Aqui Indicadas Por Esta Razão Fui Chamado De Hermes Trismegistus Pois Possuo As Três Partes Da Filosofia Universal O Que Eu Disse Da Obra Solar É Completo De 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 De